100 anos de rádio no Brasil Rádios Livres Esta é a sua, ZYP 999, a rádio mais jovem da cidade Essa é a Jockey FM Rádios Livres são um modelo de comunicação surgido principalmente na década de 1900 1970, que atua de forma alternativa, buscando o acesso e a democratização das ondas de rádio As primeiras estações transmissoras foram instaladas em barcos, no mar da Inglaterra para evitar a legislação do continente e por esse motivo ficaram popularmente conhecidas como rádios pirata Lei Berson Pedrosa, jornalista e professor do Instituto de Educação Superior de Brasília Como o próprio nome diz, a rádio livre te permite um maior poder de experimentação e de atuação também Então ela está muito associada contra a cultura, por isso muito próxima do movimento punk E esse cenário underground tem muito mais a ver com esse espírito jovem de experimentar, de buscar novos elementos culturais, musicais Inclusive de pensamento, de ideais Então quando você tem um meio de comunicação que não tenha amarras muito institucionais Que seja em teoria mais fluido, isso funciona melhor Então a importância da rádio livre é exatamente essa Ela é fomentar discursos, opiniões, contrapontos e reflexões Muitas vezes as rádios livres são confundidas com as rádios comunitárias Que surgem como um modelo de rádio livre atrelado a uma localidade ou grupo específico No entanto, as comunitárias já são reguladas desde 1998 Enquanto as rádios livres ainda resistem à legislação O Brasil tem uma legislação muito restritiva em relação à própria lógica de rádio comunitária Tanto é que a rádio livre no Brasil, ela é vista Pensando aí na lógica de transmissão FM, AM, até mesmo de ondas curtas Como uma rádio ilegal, né? Inclusive essas rádios tradicionais tendem a fazer essa campanha Dizendo que ela interfere no dial, que interfere nos aviões O que é muito mais uma falácia, né? Porque o nível de interferência de qualquer rádio livre que existe hoje Não derrubaria um avião, não atrapalharia uma potência grande de uma transmissão mais tradicional Então, no fundo, existe uma campanha no Brasil contra a lógica da expressão livre Um exemplo de rádio livre no Brasil é a Rádio Muda Estabelecida no interior da torre de uma caixa d'água da Unicamp Em Campinas, a rádio resistiu por quase 30 anos Tio Chico, programador da Rádio Muda No documentário Deus e o Diabo, nas ondas do ar Porque a mídia comercial dá espaço só para o que vende, porque dá lucro E a Muda é mais ou menos oposta Ela está dando espaço para as pessoas que têm alguma coisa para falar E que não estão aqui para ganhar dinheiro Mas sim para mostrar alguma coisa que elas produzem Rádio Muda O que aquilo prejudicava, de fato, o ambiente universitário, a comunidade universitária? Nada A questão é que, exatamente, o fomento de ideia, essa discussão Nem sempre é interessante, né? Porque traz algumas questões que algumas pessoas não querem ouvir Alguns empresários, algumas rádios mais tradicionais Então existe uma preocupação muito de comercializar o processo de comunicacional E toda iniciativa que descentraliza um pouco isso Gera ali uma suspensão, né? O território quase livre da internet Permitiu uma espécie de reformulação da lógica das rádios livres Mas tudo está se transformando A própria lógica digital, a lógica web A própria transmissão das rádios hoje em dia Elas precisam se reconfigurar Elas não falam somente via FM, né? Elas trabalham com WhatsApp Elas trabalham com o próprio site Com podcasts e tudo mais Com transmissões em vídeo Ela é resiliente, né? A lógica de rádio livre é resiliente Ela está acontecendo mesmo que a gente não perceba com esse rótulo Basta você ver diferentes fóruns na web Principalmente no YouTube Ou nos podcasts Como, por exemplo, podcasts sobre história dos... História preta, né? Que se diz, acho que se não me engano é esse podcast Que conta um pouco do bastidor da marinha A partir de uma ótica de pessoas negras, né? Que sofreram repreensão e tudo mais Isso é um tipo de conteúdo que se verificaria muito facilmente em uma rádio livre Apesar dos enormes desafios enfrentados pelas rádios livres Seja pelas questões legais ou comerciais Os ideais da contracultura em veículos alternativos Ainda movem e seguirão movendo a sociedade 2022 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC MS. MEC MEC Legenda Adriana Zanotto